da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a ouvir o subsecretário de Regulação de Transportes de Minas Gerais sobre o prognóstico de projetos ferroviários para o Estado e região metropolitana de Belo Horizonte e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do Sr. Mário Rodrigues Júnior, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicado no Diário do Legislativo em 28 de março de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos. Números 11.122 e 11.124, datados de 2018. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A Presidência registra e agradece a presença dos convidados. Diogo Oscar Borges Prosdócemi, quem eu convido para fazer parte da mesa, por gentileza. Eriênio Jaderson de Souza, Diretor de Monitoramento do Sistema Intermunicipal da CETOP. Sérgio Vitarelli, Presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. José da Silva Ramos, filho, tesoureiro do Circuito Turístico Serra de Minas. Diego Prosdócemi, é Subsecretário de Regulação de Transportes da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso secretário, quem tem trabalhado incansavelmente neste último mês a favor da nossa Comissão Proferrovias. E ele ficou de fazer um apanhado internamente junto ao Governo do Estado, com todos os projetos e nos apresentar em um prazo extremamente curto. Ele já nos trouxe algumas informações. Eu gostaria de passar a palavra à nossa querida deputada Marília, para ver se ela quer fazer uso da palavra. E, posteriormente, ao nosso deputado Roberto Andrade, quem tem a honra de receber aqui ao meu lado. Sr. Presidente, senhores deputados, convidados e convidadas, hoje, no jornal O Tempo, foi divulgado, se me lembro bem da notícia, que a concessionária da linha que liga Belo Horizonte a Brumadinho, houve a concordância em atender a demanda de implantar o trem até Inhotim, mas o jornal acentuou que seria uma linha para o turismo, senhor presidente. E nós discutimos aqui na reunião passada, é muito importante que tenha essa linha até o Inhotim, mas como nós temos uma preocupação com a mobilidade urbana da região metropolitana, que é garantir o direito de ir e vir do cidadão e da cidadã da região metropolitana, nós deveríamos contemplar, nessa linha chamada turismo, mas deveríamos contemplar o transporte de passageiros, de acordo com a demanda existente, para garantir com que esse cidadão e essa cidadã da região metropolitana deslocasse nessa região com mais agilidade e, obviamente, então, contemplando a demanda que sempre apresentamos aqui, que seria de colocar o trem nos trilhos para atender o transporte de passageiros. Como a matéria é ainda uma matéria divulgada pela imprensa, eu não sei se o secretário de transporte, o subsecretário tem essa informação oficial, mas também vi o ministro do Turismo fazendo parte dessa matéria divulgada pela imprensa. Então, eu gostaria de ver se o secretário tem alguma informação sobre essa questão e, se tiver, eu acho que seria o caso de a gente convidar para uma audiência com convidados, não só o ministro do Turismo, mas também a NTT, também a Metrominas, para que a gente pudesse ter esclarecimentos sobre essa implantação dessa linha. A matéria está aqui, olha, publicada hoje, Turismo, deputado, vai viabilizar linha de trem de passageiros de BH para Brumadinho. O título coloca Contemplar Trem de Passageiros, mas, no final aqui, a MRS Logística, que é a concessionária do transporte e cargas Belo Horizonte, Brumadinho, decidiu conceder carta de anuência para a OSCIP Apito. A OSCIP Apito está aqui hoje? Acabou de chegar. Acabou de chegar. Estou citando aqui a OSCIP Apito para criar uma linha de transporte e passageiros com a finalidade turística na reunião. Estou discutindo exatamente essa notícia que foi vinculada hoje no jornal. Bom dia e boa tarde. E a minha preocupação é no sentido de garantirmos que essa linha seja para contemplar toda a demanda de passageiros dessa linha, não apenas para o turismo, mas garantir toda essa linha de passageiros para os passageiros dessa região. Lembrando, inclusive, da minha intervenção na reunião passada, de que essa linha é fundamental, se for para o transporte, atender toda a demanda de passageiros, ela é fundamental para garantir o desenvolvimento e a integração, não apenas da cidade de Brumadinho, mas de Mário Campos, Ibirité, Barreiro, é fundamental para garantir a integração dessas regiões com a capital e, portanto, para promover o desenvolvimento econômico e social dessa região. Então, eu encaminho, senhor presidente, a necessidade de fazermos uma audiência, obviamente, depois de ouvir a ONG Apito, que foi concedida a carta de anuência para a ONG, se não é o caso da gente ouvir a concessionária, a própria NTT, a Metro Minas, para a gente expandir, para a gente expandir essa linha para atender toda a demanda do transporte de passageiros. Deixo a notícia aqui com o senhor presidente. Obrigada. Deputado Roberto Andrade, gostaria de ter a palavra. Senhor presidente, deputado Amarilha, demais convidados para essa audiência, eu estava exatamente com a mesma notícia que a Amarilha deu aqui da questão do trem do Iotim. Eu concordo, Amarilha, plenamente com o que você disse, na questão de realmente do transporte de passageiros. A gente, em um momento algum, inclusive a foto aqui do jornal que eu tenho aqui, do ministro Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo, recebendo o gerente da MRS. Mas nós temos que pensar, não descartando, viu, Gerson, a questão do trem de turismo, é do efetivo transporte de passageiros, daqueles que vão e vêm para trabalhar, que hoje, Belo Horizonte, Amarilha, que é da região aqui da Grande BH, tem pessoas que gastam uma hora e meia, duas horas para chegar ao trabalho e mais duas para voltar. Quer dizer, é uma viagem. Então, se a gente pudesse oferecer mais conforto de mobilidade para essas pessoas que têm que se locomover nessas distâncias maiores, então, se vamos ter a linha, se vamos ter o trem, a gente tem que evoluir, além do trem de turismo, e sim, o Iotim é muito importante, é uma referência hoje mundial em termos de museu, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Então, quando a gente vê aqui o nosso conterrâneo mineiro, o ministro Marcelo Alvaro Antônio, recebendo, a gente vê que parece a preocupação só com o turismo e mais uma obrigação da MRS de uma imposição de fazer esse trem de turismo, como de realmente prestar um serviço público, já repetindo, Gerson, Danude, de que a gente quer sim ter esse trânsito de turismo, inclusive para fomentar o turismo, também é importante desenvolvimento econômico, mas que isso também sirva de meio de locomoção para os mineiros, para as pessoas que trabalham no nosso entorno do Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu também não tenho dúvida nenhuma, eu conversava agora há pouco com a deputada Marília, que, ao meu ver, eu conheço o Iotim, tenho consciência que tem um valor imensurável para o nosso Estado, para o nosso país e, inclusive, para o mundo inteiro, mas, no momento em que nós temos uma situação de calamidade na mobilidade urbana, não faz sentido, ao meu ver, Roberto, deputado Roberto, que se atenda somente os turistas, podendo fazer o transporte de passageiros de uma maneira geral. eu gostaria de passar aqui agora a palavra ao nosso secretário Diego Prosdócemi, que nos trouxe várias informações concernentes aos projetos ligados a linhas férreas que tem dentro do governo do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Gustavo Mitri, que, em seu nome, cumprimei a todos os deputados aqui presentes, boa tarde aos membros aqui que vieram discutir esse assunto tão importante e a todos que nos assistem pela televisão ou pelas mídias sociais ou, hoje em dia, várias formas de se assistir aos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que vem desenvolvendo já muito esse trabalho com relação aos ferrovias. Bom, eu fui convidado por essa comissão há três semanas a juntar-me aqui aos trabalhos e o secretário de transportes e o governador fizeram, fazem questão de que o executivo esteja presente e auxiliando, esteja um braço técnico para toda a discussão do âmbito ferroviário e, por minha sorte, o secretário pediu e o governador pediu para que eu fizesse aqui presente e começasse esse trabalho. Então, eu fiz aqui primeiro um pequeno apanhado, se pudesse mostrar ali na tela, de todos os projetos que eu consegui compilar nesses últimos, nessas últimas, nessas últimas três semanas. Bom, em primeiro lugar, eu fui apenas os documentos de planejamento, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Infelizmente, nos últimos quatro anos tivemos poucos instrumentos de planejamento, então, grande parte deles foram feitos há mais tempo, então, eu fiz até um pequeno trabalho de tentar atualizar os valores desses instrumentos de planejamento, pela inflação, pelo menos, que é o que eu vou discutir. Enfim, nós temos três grandes grupos aqui de projetos, todos igualmente importantes. O primeiro, com relação à logística de transportes, que aí o foco é basicamente carga. O segundo, passageiros e transporte de passageiros e mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Passageiros, o I ali é para a mobilidade da região metropolitana, ou seja, não é restrito à região metropolitana, mas ao todo o Estado. E um terceiro, um terceiro grupo de projetos, que ele é, vamos dizer assim, um grande apanhado de projetos que tem outros fins que não transporte passageiros, vamos dizer assim, ao trabalho ou às suas necessidades básicas. É como o caso de trens turísticos e que são transporte passageiros, mas tem uma finalidade diferente do uso do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Bom, o primeiro slide, o próximo slide ali, acho que foi muito pequeno a televisão, mas eu posso lendo para vocês, são os cinco projetos que foram estudados pela planejamento estratégico do governo do Estado de logística de transportes. O primeiro deles ali é a reativação do trecho Corinto-Pirapora, que é um pleito, todos são pleitos antigos do Estado, a construção do ramal ferroviário Piraporo-Nai, a construção dos trechos patrocínio por Dende Moraes, Dores do Indaiá, Franklin Sampaio, Rio Paranaíba, Ibiá, a travessia de Belo Horizonte e a construção dos contornos de Itaúna, Divinópolis e Santo Antônio do Monte. Esses são os cinco projetos que estão colocados no plano de estratégia e logística de transportes, que foi feito em meados dos anos 2000 e foi mantido atualizado até 2013, 2014. Enfim, ali eu coloquei algumas informações que são informações de um estudo preliminar que foi feito para a elaboração do PELT, que é basicamente extensão, uma estimativa de custo, e ali eu coloquei uma segunda coluna que é a provocação que eu quero começar a fazer aqui hoje com vocês, que é o custo que seria o projeto de engenharia para que, eventualmente, em algum momento, a gente tenha a obra desses apanhados. E aí é um apoio que eu já manifestei ao deputado Gustavo Mitri mais cedo, quando conversávamos agora há pouco, que alguns desses projetos já existem, estão apenas, estão, precisam ser reavivados, e eu gostaria de quem, se vocês sabem, se já existem algum desses projetos de engenharia, eu gostaria muito de sentar e discutir ele em detalhes com a equipe de engenheiros lá da Secretaria, do DR e da Metrominas. Inclusive, a presidente da Metrominas deve estar chegando a qualquer momento e pode também nos auxiliar com relação a isso. bom, então, ali estão os custos de projetos, você vê que alguns projetos são relativamente baratos, com 500 mil reais você faria um projeto da retivação do trecho Corinto Pera, pode ser estimativo, e outros projetos são um pouco mais caros, inclusive, ali em destaque a Travesseira de Belo Horizonte, eu não me ousei colocar, porque tem várias discussões de traçado, várias discussões que foram colocadas, se incluiria apenas a Alça Norte, a Alça Sul, então, essa é uma outra discussão que precisa ser discutida antes disso, antes de se pensar num valor de projeto ali. bom, como que esses, por favor, próximo slide, por favor, enfim, próximo também, por favor, então, como que estão estudados, como foram estudados bem superficialmente, de novo, por esse, pelo PELT, o PELT foi uma parceria do Governo do Estado com a USP, com a FEA, a USP, e depois o Estado tinha uma secretária de transporte, uma unidade com uma equipe de oito engenheiros que ficavam, engenheiros economistas, que ficavam por conta de atualizar esse estudo. Então, a gente tem as fichas de projeto, são basicamente uma breve descrição, próximo, por favor, exatamente a localização, eu peguei apenas um como exemplo ali, para a gente não ficar entrando em detalhes aqui, próximo, por favor, Gustavo, E aí nós temos uma análise de impacto que foi feita pela equipe de economia da USP, que pega alguns indicadores do projeto e analisam em termos, usando um modelo econômico desenvolvido pela USP, e aí você inclui desde custo operacional, custo logístico, até indicadores de desigualdade regional, de investimento por real, de retorno por real por investimento, etc. Então, esse é o estudo. E próximo, por favor, Gustavo. E aí também ali ficou difícil de encaixar de outra forma, acho que eu devia ter rotacionado isso, mas ali é onde no Estado as regiões seriam mais afetadas por esse projeto. Gustavo, por favor. Enfim, o segundo material que eu trabalhei nessas últimas duas semanas também de termos de planejamento são os projetos de logísticas do PNLT, que incluem mais um segundo grande grupo de projetos, mais quatro projetos além daqueles colocados ali, alguns deles semelhantes, que é o contorno ferroviário de Itaúna, Divinópolis, Santo Antônio do Monte, a Ferrovia do Aço, de Iguatama, Barra Mansa, a Ferrovia na Serra, a transposição da Serra do Tigre, que aqui está dividida em dois projetos, um de Ibiá, Sete Lagoas e o de Pratinha, Tapira, e a ligação do FICO Campo Norte a Macaé. Próximo, por favor. E, por fim, a gente tem aqui os projetos, aí, entrando na parte já urbana, vamos colocar assim, que foram elaborados os projetos dos últimos, vamos colocar assim, oito anos, que são os projetos, e essa é uma segunda provocação, que é a parceria que o Governo do Estado e as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e Betim têm com a Caixa Econômica Federal, onde o governo, ainda no PAC Mobilidade, forneceu recursos por volta de 54 milhões de reais para a elaboração dos projetos básicos de engenharia, da modernização e extensão da linha 1 do metrô de Belo Horizonte, a construção da linha 2 Barreiro, Nova Suíça e a construção do metrô subterrâneo em Tselagoim e Savassi. À época, a prefeita Marília Campos e a prefeita Maria do Carmo Lara com muita razão fizeram um pleito e também os projetos estão praticamente concluídos, deputado, que a linha 4 que seria a extensão do metrô da linha 1 do Novo Eldorado até Betim por um veículo leve sob trilhos, que seria um sonho, vamos colocar assim, para todos os habitantes de Betim em contagem. E eu, como participei desses projetos intensivamente, me deixo de orgulho já ter esses projetos elaborados. E ali fica também duas complementações que ainda não foram elaboradas e ainda não foi feito nenhum acerto para que os estudos continuassem, que é com relação à Nova Suíça Hospitais, a continuação da linha 2 e a continuação da linha 3 até a Pampulha, da Lagoí até a Pampulha. Todos esses projetos, essa concepção seguiu um instrumento de planejamento que eu deveria ter dado crédito aqui, que é o PDDT, o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes Sob Trilhos da CBTU, e que o Estado, a partir dele, construiu, junto com as prefeituras, uma expansão e iniciou os projetos de engenharia que estão agora praticamente concluídos. Por favor. Bom, ainda temos um conjunto de outros projetos. Você tem um projeto de extensão da rede metrô da Savassa até Belvedere, que foi elaborado no governo da prefeitura passado, o governo municipal de Belo Horizonte, um projeto que é um EVTA. basicamente, você tem um outro projeto que você tem sempre, está em discussão, que houve uma manifestação de interesse também do Estado, que seria conectando um VLP até o aeroporto, além de trem de passageiros de Betim a Belvedere, Horto Nova Lima e Horto Sete Lagoas, que foi um projeto desenvolvido por também manifestação de interesse pela agência da região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui cabe fazer um parênteses quando me perguntam entre as prioridades que eu sugeriria, eu acho que sempre vale a pena pensar no contorno ferroviário de Belo Horizonte, porque liberaria toda essa malha que já vem sendo extensivamente estudada aqui na região metropolitana para eventual transporte de passageiros urbano. É também uma provocação que eu faço aqui para a gente refletir se isso não seria uma boa linha de... uma boa estratégica. Tem dois outros projetos ali também também do PNLT, que é o trem de passageiros Bocaiúva-Janaúba e Belo Horizonte, conselheiro Lafayette. Por favor. Então, aqui tem uma rede esquemática de como ficaria se tudo isso fosse implementado até o aeroporto, como é que Belo Horizonte ficaria com uma rede de metrô e veículo leve sobre trilhos. Por favor. E aqui eu entro em outros projetos que estão em discussão, que eu acho que a gente precisaria sentar para conversar, que seria o trem da cerveja, o trem do Inhotim, que eu coloquei ali também os dois, eu coloquei de forma bem superficial, tendo em vista essa discussão que a deputada acabou de comentar sobre a intenção da MRS de, em parceria com a OCIPE, estudar e elaborar. Eu até gostaria de ouvir da OCIPE qual é esse acordo que foi firmado para a gente saber em que extensão isso vai ser estudado. E também outros trens regionais que o BNDES vinha discutindo há algum tempo atrás. Por favor, Gustavo. Bom, aqui tem um outro assunto também que eu acho que é importante, que caminhou em paralelo. No governo passado foi elaborado o plano de mobilidade Belo Horizonte, está em metade de execução, vamos colocar assim. E foi muito interessante porque a Secretaria da Fazenda disponibilizou os dados de origem e destino de cargas de todo o Estado. E ali você consegue ver para Belo Horizonte onde são as origens e destinos de cargas ferroviárias. Nós temos também um mapa para o Estado inteiro, só que ficaria ainda mais confuso do que aquilo ali. Então, esse também é o tipo de informação que nós, uma das prioridades desse atual governo é transparência. Então, provavelmente, nós vamos compilar esses dados e colocá-los disponíveis. Até a Secretaria de Transporte já tem, inclusive no GitHub. e começar a colocar as informações lá para que pessoas, estudantes, consultores e o cidadão consiga sentar, estudar e analisar esses dados e nos ajudar a construir um planejamento mais robusto de longo prazo. Gustavo. Bom, mais um, por favor. Esse é o estudo da região metropolitana. Pode passar os três, por favor, Gustavo. Três é isso, exatamente. Então, ou seja, foi feito um estudo inicial, foi feito uma manifestação de interesse que apresentou estudos detalhados de todos os da malha ali na região metropolitana de Belo Horizonte, passageiros, mais um. E, enfim, a agência, analisando esses estudos, chegou nesse arranjo, no arranjo atual que eu vou mostrar aqui. Por favor, próximo. O primeiro, então, aqui está o mapa esquemático, seria ligando Sete Lagoas a Santa Luzia ao centro de Belo Horizonte de Vinópolis, Brumadinho também ao centro de Belo Horizonte e conselheiro Lafayette passando por Itabirito, Riacima, Nova Lima, com um braço até Ouro Preto, Sabará e também ao centro de Belo Horizonte. Esse foi o estudo que foi feito pela agência. Por favor. Próximo. E aqui começa a proposta final em detalhes. Então, seria Betinho Belvedere, vamos dizer assim, a proposta de uma PPP, Betinho Belvedere, Horto Nova Lima e Horto Sete Lagoas, quase 180 quilômetros de extensão. E uma das grandes discussões foi exatamente, na época, foi o direito de passagem, porque você precisa, para que o cidadão tenha um transporte que seja confiável para ir a trabalho ou para fazer suas atividades, ele tem que ter um horário muito bem, um quadro de horários que atenda a essa demanda e, para isso, gera um conflito com a área de manobra das atuais concessionárias de ferrovias e a própria passagem de carga também. Então, é importante, fundamental, por isso, que é a minha provocação de a gente refletir em um nível de prioridade que seria o Ferroanel de Belo Horizonte, exatamente para que essa linha, essa rede dentro da região metropolitana possa ser discutida mais extensivamente para uso para passageiros. Aqui tem os três detalhamentos de cada uma das linhas, a linha A, Betim Belvedere, por favor, Horto Nova Lima e linha C, por favor, Gustavo, Horto Sete Lagos. O próximo slide mostra a estrutura de demanda, é uma demanda que é muito similar ao que hoje acontece na linha A, Betim Belvedere, o trem completo muito semelhante ao que acontece hoje na CBT Unas, no trem metropolitano de Belo Horizonte, e cada uma das linhas como ela se comportaria ao longo de 30, 40 anos em que foi feito o cenário de estudo. Enfim, aqui tem a proposta do Ferranel, eu acho que também acho que todos aqui conhecem, e talvez a MRS chegou a fazer um EVTA sobre essa linha, e eu, pelo menos, a minha opinião é que a gente deveria partir para um projeto de engenharia executado por algum órgão aqui do próprio Estado, para que ele pudesse ter controle sobre o timing desse projeto para que ele seja feito de forma mais eficiente e atendendo os anseios aqui da região. Bom, enfim, aqui mais um detalhamento, também está isso no estudo de EVTA da que a MRS elaborou, e basicamente era isso que eu tinha para falar minhas palavras iniciais e a gente começar a discussão aqui. Bom, não sei se eu tomei muito tempo dos senhores, mas obrigado. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, secretário. Eu queria também anunciar a presença do vereador da Câmara Municipal de Sarzildo, Marcos Antônio de Almeida, da Associação Trem Bom de Minas. Muito obrigado pela presença. do doutor Sérgio Mota de Melo, diretor da Associação de Preservação das Tradições e do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara, doutor André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, e doutor Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Muito nos honram a excelência, a presença de vossas excelências. Eu gostaria, deputado Roberto, tenho um compromisso, gostaria de aproveitar a presença dele e colocar em votação dois requerimentos. Um requerimento para que seja convidada, nós ficamos sabendo, uma vereadora de Oliveira, Amanda Vargas, nos prestou algumas informações que a VLI estava deslocando alguns vagões de Oliveira para bom sucesso e com possibilidade de desmanche. Então, nós queremos convidar a VLI para prestar essas informações conosco aqui. Eu farei um requerimento do meu gabinete, que vai mais rápido, e faremos também o convite pela nossa comissão extraordinária. E gostaria também, a deputada Marília, gostaria também de colocar em votação um outro requerimento. Aliás, primeiro, os que aprovam esse requerimento tem que passar. Eu passo a presidência para o deputado Roberto Andrade para colocar em votação esse requerimento. Em votação, o requerimento de autoria do deputado Gustavo Mito. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Gustavo Mito. E eu gostaria de colocar em pauta também mais três requerimentos. A deputada Marília Campos subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência de convidados para debater a utilização concomitante do trem turístico a ser implantada entre Belo Horizonte e Brumadinho no trecho operado pela MRS logística para o transporte em massa de passageiros. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado. Outro requerimento, o deputado Celinho do Sintrocel, que a este subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada ao diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Vinô Prado, pedido de informações sobre o relatório da audiência pública 008 de 2018, bem como a cópia deste documento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E o último requerimento, do deputado Coronel Henrique, o deputado que a este subscreve, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a implantação de uma linha de transporte de passageiros por via férrea entre Barbacena e Santos Dumont, passando pelo Museu Cabangu, dedicado à memória de Santos Dumont, localizado a 16 quilômetros do centro da cidade de Santos Dumont. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. eu gostaria agora de franquear a palavra aos participantes desta nossa audiência para, se tiver alguma sugestão, dar alguma opinião, aproveitando aí da presença do nosso secretário de Estado na casa, fiquem à vontade. Pela ordem, presidente, antes de passar a palavra aos convidados, eu acho que seria muito importante a ONG, a Pito, esclarecer essa notícia do jornal, porque a anuência foi dada para a ONG, até para que a gente possa se posicionar melhor. E uma outra coisa também, senhor presidente, senhor deputado, o subsecretário do Estado, o senhor Diogo, ele expôs para a gente uma sistematização dos projetos que existem ou que foram feitos, e é importante essa sistematização. Agora, eu acho que nós estamos num momento muito oportuno em função, inclusive, da renovação das concessões, para que o governo do Estado imediatamente desenvolva, inclusive porque temos projetos, desenvolva articulações políticas no sentido de garantir com que esses projetos saiam da gaveta, porque eles estão na gaveta e já estão precisando até ser atualizados. E eu acho, então, por exemplo, no caso dessa anuência que foi dada para a ONG a Pito, obviamente, eles não vão dar anuência para a ONG a Pito do transporte de passageiros de massa, ela vai ter que ser dada para alguém, para um ente, não sei como seria esse processo, mas eu acho que seria uma oportunidade imensa do governo do Estado intervir nessa anuência que foi dada no sentido de ampliar essa anuência para que a gente garanta o transporte de massas nessa linha que foi concedida. então também gostaria senhor presidente de ouvir o governo do Estado sobre essa notícia que foi dada pelos jornais, porque senão o trem vai passar e a gente vai perder o bonde se a gente não aproveitar esse momento que é de renovação de concessões, que é de estabelecimento de contrapartidas e que é também de reparação que tem que ser feita pela Vale nesse processo aí da tragédia que envolveu a cidade de Brumadinho. Então eu gostaria de ouvir particularmente sobre essas duas questões. Obrigada. Boa tarde a todos, ao senhor presidente, doutor Gustavo Mitri, ao deputado, na presente, à deputada Marília Campos, aos componentes da mesa e aos presentes aqui. eu tenho pessoas que não me conhecem ainda, eu sou realmente o presidente da UCIP Apito e que viemos desde 2009 batalhando para que a gente conseguisse colocar um trem de turismo para a Inhotim em visto de algumas vezes ter ido a Inhotim e percebido a dificuldade que é de pessoas, turistas e enfim, todo mundo de chegar a Brumadinho pelas estradas e rodovias que nós temos. Então era uma posição desde 2009 que a gente estava lutando contra a MRS para que ela atendesse o contrato que ela tem de concessão, que são duas janelas para qualquer entidade privada municipal estadual de conceder dois trens voltando para que a gente pudesse botar o trem para a Inhotim. Só dois trens? Sim? Só dois vagões? Não, não são dois vagões, são dois trens, duas composições de vagões, dois trens. Os trens são compostos por locomotiva e vagões. Então, nós seríamos dois trens com uma locomotiva e dez vagões cada um. Correto? Bom, fizemos o projeto, desenvolvemos, isso foi apresentado no governo do Aécio, no governo do Anastasia, no governo do Pimentel, e agora, infelizmente, com o problema de Mariana e o problema de Brumadinho, causado pela Vale, vieram todas essas proposições de botar um trem, um trem de passageiros para atender Brumadinho. Então, o nosso projeto não consta esse atendimento. Nosso trem é um trem específico que sai da estação de Belo Horizonte e vai até o terminal dentro do Inhotim. É um terminal que será construído lá dentro e o turista embarca em Belo Horizonte e desembarca em Inhotim, dentro do Inhotim. Mas, em vista de todo esse trabalho, como a gente trabalha com ferrovia, eu sou ferroviário, há mais de 50 anos. Então, a gente viu uma série de outras possibilidades. Por exemplo, a gente tem um estudo de possibilidade de colocar um trem Sete Lagoas Horto Florestal que desembarca no metrô, um trem que sai de Itaúna, próximo de Vinópolis, que traria o pessoal dessa região até Eldorado, que desembarca no metrô, e esse trem nosso para Inhotim. E agora surgiu também, há uns dois meses atrás, a partir do momento da barragem de Brumadinho, também Ouro Preto, que está à mercê de uma barragem estourar. Se estourar, fica Ouro Preto Mariano em Ilhados, sem nenhuma condição de se sair ou chegar lá. Então, esses estudos a gente tem também. Mas o que nós apresentamos e viemos lutando é o trem para o turismo de Inhotim, que é realmente uma coisa que já faz falta há mais de dez anos. Desde que o Inhotim foi instaurado, o trem era realmente a melhor opção de viagem para se visitar o museu. Então, nós temos um projeto a partir desse problema do Brumadinho, que é o seguinte, é pleitear junto a vocês, que são autoridades, porque a gente, como uma ONG e uma OSCIP, no nosso caso, tem muito pouca força para poder atingir o que nós atingimos agora. Como que nós conseguimos isso? Nós fizemos uma reunião com o futuro ministro do turismo, que se ele fosse eleito, a gente tinha um projeto para ele, como turismo, apresentar para ser estudada analisada. Foi eleito, foi convidado a ser ministro, nos chamou para uma reunião, apresentamos o nosso projeto, ele achou sensacional, e não deixa de ser, realmente. É um projeto que transporta diariamente 1.500 pessoas para o Inhotim, são dois trens de 10 vagões cada um, são 740, 1.480 pessoas, tudo assentado. Então, ele achou interessantíssimo e fizemos uma reunião no Ministério do Turismo com a MRS, o DENIT, as OSCIPs, a PICO, Instituto de Cidades, ONG TREM, lá em Brasília, e na reunião ficou decidido que a MRS teria que dar uma resposta em 10 dias. Ela deu a resposta que foi a anuência para a gente trabalhar. Não significa isso que nós amanhã vamos botar um trem para rodar, porque nós temos algumas dificuldades. a primeira delas é financeira. Gostaria de contar com a colaboração de todas para a gente sair com isso aí. A outra é, nós temos alguns carros de passageiros que estão em Santos Dumont, que são os antigos carros do Veracruz, de aço inoxidável, totalmente recuperáveis, estão em, não vamos dizer em perfeito estado, mas, mecanicamente, eles estão perfeitos. Internamente, a cabine é que está precisando fazer uma reforma. as poltronas estão todas rasgadas, queimadas, estragadas, saqueadas. Então, isso precisa ser reformado e restaurado dentro do vagão. E essa é a nossa ideia de transformar esses vagões em vagões de altíssimo luxo, porque é um trem de turismo que leva ao Inhotim, que tem uma visitação mensal média por ano de 35 mil visitantes por mês. e eles nos informaram que a média mais ou menos de turistas estrangeiros está em torno de 40, 46%. Então, se a gente fizer isso de 35 mil, dá 1.800 pessoas por mês. Então, o trem não vai conseguir transportar todos esses turistas estrangeiros, e muito menos os nossos, porque nós não temos um trem que comporte todo mundo. Nós podemos botar um trem que comporte. Então, com relação aos vagões, eles estão em Santos Dumont, que a MRS falou que não tira de lá porque não vai transitar na linha deles. Então, a gente não tem como transitar um carro de passageiro ferroviário na rodovia, porque vai estragar o asfalto. Navio não tem que chegar lá em Santos Dumont. E helicóptero e avião não tem como carregar o vagão. Então, não tem como sair dali. Essa reunião foi exatamente para decidir isso lá em Brasília. E foi tudo decidido. A MRS vai tirar os vagões de lá, vai colocar no lugar que nós determinamos, que seria no horto florestal, para a gente restaurá-los. E nós recebemos a anuência para fazer o projeto e apresentar para ele com todos os detalhes. E aí vem uma série de coisas que nós temos que batalhar para vencer também. Não é tão simples assim, botou o trem, mas, mas, diante dessa abertura, mas, diante dessa abertura, nós temos a ideia de que, e eu posso garantir isso porque eu trabalhei nesse trecho, Ibirité, Belo Vale, sete anos, com o escritório montado em Ibirité, remodelando toda a linha e fazendo os pátios de cruzamento em todas as estações e foi feito isso até o Rio. Eu fiz até Belo Vale, são 100 quilômetros. o trecho todo tem pátio de cruzamento de, no mínimo, dois quilômetros e o trem deles tem 1.740 metros de comprimento, o trem de carga de minério. Então, eles cabem dentro do pátio de cruzamento. Eles podem vir, parar no pátio e o trem de passageiro passar. Como o trem de passageiro por lei é prioritário, então, eles têm que esperar o trem de passageiro passar para poder rodar. E eu também constatei que a MRS em outubro do ano passado, não sei se outubro, novembro, setembro, eu estive constatando de seis da manhã às sete da noite passaram nove trens no dia. Na semana seguinte eu voltei em outra estação e conferi nove trens novamente. Ou seja, eles têm nove trens que passam ali. E entre Ibirité e Brumadinho, eles têm o TOD, terminal de olhos d'água, aqui no anel rodoviário, o Sarzedo, o Mário Campos e o Souza Nascendo, que carregam as composições de 134 vagões com carregadeira. Não é o sistema que tinha aqui na MBR, aqui em cima, que era bica, corrida. Então, o trem passa andando, só o TOD faz isso, o terminal de olhos d'água. O trem vai andando e a bica vai enchendo o vagão. Encheu um, para, o trem continua andando, vai enchendo o segundo e enchia os 84 vagões em uma hora e pouquinho. Eles não, eles carregam com carregadeira. São mais de 30 pasadas de carregadeira para encher um vagão. Então, isso leva dias para carregar um trem desse. Tanto que o terminal aqui sai quatro, tem o TOD, sai em quatro trens por semana do terminal. Porque, para carregar essa quantidade de vagão, leva um tempo. Então, eles têm espaço de tempo entre um trem e outro de uma hora e 40. O que dá para a gente rodar de Belo Horizonte até Brumadinho com 65 minutos ou uma hora e 10. Então, nós podemos passar e, daí a pouco, eles passam com o trem ou subindo ou descendo. Eu falo subindo no sentido Belo Horizonte e descendo no sentido Rei. Então, eles têm esse intervalo. E outra coisa é que a MRS não opera noturnamente. Então, quer dizer, nós temos a noite inteira para a MRS rodar com os trens de minério dela. Então, aí nós vimos, então, a possibilidade de atender o que foi pleiteado em vista da barragem de Brumadinho. É que Brumadinho está ilhado e que Brumadinho precisa de um meio de transporte do pessoal lá. E seria então um trem, aliás, na realidade, eu mais ou menos projetei três trens por dia. Um saindo às sete horas da manhã, outro saindo ao meio-dia e outro saindo às seis da tarde de Belo Horizonte. E no mesmo horário, saindo de Belo Vale, um de lá para cá, seis horas da manhã, outro meio-dia e outro às seis horas da tarde. Se cruzariam no meio do caminho. Depois disso, a linha fica livre para eles transportarem os minérios deles sem nenhum problema. e não não existe nenhum impedimento com isso. Eles alegam uma série de coisas. A gente, nas quatro viagens que nós fizemos, saindo daqui do Horto e chegando em Brumadinho, a primeira nós gastamos cinco horas, a segunda, três horas e meia, a quarta, que nós fomos com o Ministério Público Federal, gastou uma hora e meia, não, duas horas e pouco, e a quarta ou a quinta, não sei a última, também gastou duas horas de qualquer coisa. Mas é que eles andam no alto de linha, eles estavam andando a 19 km por hora. Eu falei, você não pode andar mais, não, mais rápido, não? Não, é o controle de tráfego nosso que nos diz o que andar. A MRS, na época da rede ferroviária, passava com vagões carregados e vazios, no nosso trecho, onde estávamos trabalhando, a 50, 60 km por hora de velocidade. E, nesse dia, nós paramos no pátio de Mário Campos e passou um trem vazio a mais de 60 km por hora. Eu falei, olha aí, por que você não pode andar? Então, quer dizer, existe uma série de coisas que a gente tem que resolver. E essas soluções, essas coisas todas, isso vai demandar uma série de reuniões, de debates, de conversas, de apresentação justificativa, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, para que a gente tenha uma solução. Porque nós ganhamos a anuência, mas não significa que eu estou satisfeito que amanhã eu vou rodar com esse trem. Muito pelo contrário, eu acho que ainda tem muita luta para a gente chegar aonde a gente quer. Mas nós vamos chegar. E, se possível, com a ajuda de vocês, solicitar uma anuência para os trens de passageiros que nós temos em Santos Dumont os carros que podem ser adaptados, quer dizer, internamente, porque eles são de bitola larga também, completados com bancos e restaurar internamente um restauro mais barato, porque transportar passageiros é uma coisa normal, porque nós estamos projetando com o circuito de TV interno, sonorização, serviço de bordo para cada vagão, uma comissária de bordo em cada vagão. Presidente, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Perfeitamente. O senhor falou que a ONG Apito, ela que solicitou a anuência para o transporte de turismo. Do Teiro Iro. Para a gente, e aí, então, seria, nós teríamos que solicitar a anuência para o transporte de passageiros. Deveria ser solicitada pelo governo do Estado? Sim, pode ser solicitada por qualquer órgão, por qualquer entidade. Então, fica aí a pergunta para depois o governo do Estado responder. É, pode ser, pode ser solicitada pela prefeitura de Brumadinho, pelo grupo de pessoas de Brumadinho, por nós, ONGs, Eucípios, pelo governo. O problema que eu vejo, na realidade, é como, na época, nós fizemos uma apresentação do nosso projeto para o secretário do Aécio Neves, e a resposta que ele me deu é, nós não temos linha. Eu falei, mas, secretário, a linha é nossa, é minha, do senhor, é do Brasil, é do brasileiro, não é da Vale. Não, por exemplo, está na mão deles. Se o senhor aluga um apartamento para uma pessoa, essa pessoa não fica dona do apartamento, o senhor vai lá e fala assim, eu vou reformar essa parede, vou reformar essa cozinha, vou reformar esse banheiro. Você vai fazer alguma coisa lá dentro? Você tem direito. Então, a linha é uma coisa que é do brasileiro, não é? Então, o brasileiro tem direito de usar, ainda mais, quando você tem espaço físico e de tempo para rodar com o trem de passageiro, entendeu? Porque de Belo Horizonte a Belo Vale são 127 quilômetros, ou 137, se eu não estou errado. Até Brumadinha, ele roda em uma hora sem problema parando no barreiro, parando, não sei se no funil, funil não, aqui pertinho do barreiro, para nessas dois lugares, para em Jatobal e no barreiro, para em Birité, para em Mário Campos, para em Feijo do Funil, Brumadinho, vem Coronel Eurico e Belo Vale. Então, quer dizer, tem moeda e Belo Vale. Ele tem espaço para esse trem, entendeu? Tem espaço para esse trem e tem passageiro também. Isso a gente sabe, porque já existia um trem nessa época que eu reformei essa linha, tinha um trem que passava ali, ele passava uma vez por dia, de manhã e de tarde, mas hoje pode ser maior, isso não tem problema, entendeu? Obrigado. Fica à vontade. Eu tenho uma sugestão, o senhor colocou aí várias questões, que aí, inclusive, entram até no próprio contrato de concessão da MRS. A minha sugestão é a seguinte, vamos marcar, primeiro que eu gostaria de conhecer com detalhes o projeto dos senhores, então vamos marcar uma reunião na próxima semana lá na secretaria, e aí a gente senta, e aí a gente vai em ponto por ponto, e a gente fala que a gente pode ajudar, seja diretamente na parte executiva, seja em articulação, como a deputada que já nos instigou, e a deputada Marília sempre nos instiga de uma forma muito proativa, e eu gosto muito dela, então acho que vai ser uma da forma de ela trabalhar, então acho que vai ser uma forma boa de a gente discutir esse assunto de uma forma assim produtiva, entendeu? Colocar o que precisa ser feito, quando, como que o Estado pode ajudar, como que o Estado não pode ajudar, quais são as limitações, o que a gente precisa de apoio dessa casa aqui, dessa comissão, e aí a gente começa a produzir. Secretário, o senhor estaria convidando a comissão também, ou só aonde? A comissão é sempre convidada, eu não preciso convidar. Ótimo, então eu gostaria de sugerir, presidente, que a gente aprove um requerimento de visita técnica da comissão para o Ferrovias, junto com a ONG Apito, junto com a ONG Trembão, nessa reunião com vossa excelência, para que a gente acompanhe essa reunião de trabalho, onde nós não só estaremos dando o amparo à ONG Apito, nós que eu falo, o governo do Estado, para garantir que o projeto que já foi concedido a anuência não fique sem de fato ser executado, como também para a gente já discutir a nossa demanda que é o transporte de passageiros. Pode ser? Combinado. Presidente, eu gostaria então de aproveitar o quórum, sugerir que a gente aprove o requerimento de visita técnica nessa reunião, para a gente fazer o acompanhamento dessa reunião. em votação o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou passar também a palavra ao vereador, o André. O André, depois o... Boa tarde a todos. Em nome do presidente, eu cumprimento a mesa e os colegas aqui da plenária. Bom, Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, já teve, atendendo ela, mais de 540 quilômetros de operações ferroviárias funcionando todo dia. Isso é, podia sair de trem para Sete Lagos, para Divinópolis, para Ouro Preto, para Burmadim, para Congonhas, enfim. Partindo de Belo Horizonte, havia diariamente trens considerados metropolitanos, o grande Belo Horizonte de 500, que somavam as linhas todas, mais de 540 quilômetros. Hoje, se resume aos 25 do metrô. Quer dizer, nós andamos brutalmente para trás. E o que nós estamos, há muito tempo, é tentando ver se a gente volta um pouquinho disso que foi perdido. Esse trem de turismo que saiu a anuência dele ontem, ele, na verdade, é um trem, como o Sérgio disse, que há mais de uma década, praticamente, ele vem sendo, pisando, a gente pisando ali no calo da MRS, nós queremos implantar esse trem, queremos implantar esse trem, queremos implantar esse trem, e ela sempre resistia naturalmente, porque a gente entende que ela entendia isso como sendo o precedente, porque ela tem linhas em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e Minas, e se ela abrisse para uma operação de passageiros em qualquer que fosse trecho dela, aí viria uma enxurrada de outras demandas em outros trechos, em outros estados, aqui em Minas, igualmente. Então, a resistência sempre foi, claramente, por conta do precedente que ela não queria que acontecesse. Mas, com essa ocorrência de Brumadinho, apesar da pressão para que ela liberasse essa operação de turismo, de Inhotim, já viesse crescendo, principalmente, a partir do ano passado, com a questão dos caminhoneiros e a criação da comissão parlamentar, que teve uma atuação muito forte. Então, a pressão vinha crescendo, o Ministério Público vinha crescendo em cima da MRS. E, com esse desfecho de Brumadinho, não tinha mais como resistir. Até a própria presidência da República se envolveu e aí não tinha o que mais resistir, aí era inevitável. Então, a gente deve essa abertura à vida dessas 300 pessoas que se foram, não tenha a menor dúvida. por que a gente, quando a gente obtém, então, essa anuência, na verdade, é uma demanda já de décadas pelo trem de turismo. E por que trem de turismo? Porque trem de turismo, para você começar uma operação ferroviária hoje no Brasil, dentro do que está colocado, de normas, e tal, NTT e tal, é muito mais fácil você começar uma operação que você intitule turismo do que uma operação que você intitule passageiro regular. Então, as exigências são muito menores, se você, pode ser o turismo diário, se quiser, não tem limitação à frequência, você tem que, caracterizado como, essencialmente, turístico, que é muito fácil de você obter, as exigências são menores do ponto de vista de regulação e outras coisas lá. Então, a gente sempre entendeu também, dentro da ótica, nós começamos com uma operação turística, que é a mais fácil de você começar, menos exigências, mais fácil, e depois nós verificamos a evolução disso para outro tipo de operação mais frequente, com outras características. Mas, então, era e é uma questão estratégica, certo? Você começar pela operação turística. Isso é uma coisa que todo mundo, hoje, que quer fazer uma operação, sabe. Você começa com uma operação turística, vai sentir a coisa, como é que funciona, e depois você dá o passo seguinte. Então, não é que o fato de ter essa anuência para a operação turística acabou, ou era turística ou era de passageiro. Não, não é nada disso, certo? É uma questão estratégica mesmo, certo? Começar pelo turismo. Abre o precedente, para a gente ampliar. É o precedente, é o precedente, que não queria que fosse aberto, certo? Pois bem, e a demanda por passageiros, a necessidade de passageiros é evidente, ninguém está falando que se atender o turismo já está bom, não, todo mundo sabe que a demanda de passageiros é grande. só que realmente as características de um trem turístico, as demandas são diferentes da demanda de um passageiro. De passageiro, você vai ter que ir parando, nós teríamos que ir parando a cada cidade, no caso desse trem, ele é de uma ponta ou outra, essencialmente, então ele tem caracteres diferentes, o interior, o preço, o que é oferecido ao viajante, são caracteres diferentes, isso é assim em todo lugar do mundo e assim mesmo, mas é o que a gente está falando, é o nosso primeiro pé dentro da linha da MRS, certo? A MRS, durante esses dez anos ou mais, ela conseguiu driblar o contrato de concessão que claramente dizia que ela tinha que abrir para qualquer um que solicitasse, qualquer um, o contrato disso. Na verdade, ela está cumprindo o contrato de concessão. ela driblou o contrato escancaradamente, certo? E todos os governos que passaram até agora se julgaram sempre impotentes de fazer a MRS cumprir o contrato. É uma coisa simples assim, não consegue fazer essas concessionárias cumprir o contrato. Claro que quando é na outra via, para a gente, o governo, a nação, cumprir o contrato em relação a isso, não falta uma vírgula, elas cobram até o osso. Mas quando é o contrário, aí já é outra coisa. Pois bem, agora, essa implantação turística, ela vai exigir vagões com uma certa característica, esses vagões existem, eles funcionaram nas linhas que haviam, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, são os vagões de carro inox, essencialmente, vão ser os que vão ser usados. Agora, existe uma quantidade de vagões que supera, inclusive, a quantidade necessária, imaginada, para essa operação turística de Inhotim. Então, nós temos vagões ainda reformados que conseguimos salvar da mão do DENIT. O DENIT é um negócio. O DENIT, eu falei, o DENIT é hoje a grande ameaça à retomada ferroviária nesse país, chama-se DENIT. O DENIT quer acabar com tudo que sobrou de material rodante, além de estações e linhas e tal, o DENIT quer se livrar do que está na mão deles. Só para esse ano nós conseguimos evitar um leilão que eles iam cortar exatamente os carros que vão vir para Inhotim, eles iam cortar todos eles em janeiro, nós conseguimos, através da movimentação da comissão, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, conseguimos barrar esse corte desse material rodante que viria para Inhotim. Senão, esse projeto de Inhotim já estava queimado, como é que nós iam colocar? Nós estamos contando com os carros que estão lá em Santos Dumont. Certo? Já não teríamos mais eles. Pois bem, então salvamos, mas o DENIT já programou para esse ano mais oito leilões de material rodante. O leilão de Santos Dumont iam ser 80 carros que eles iam cortar, entregar para corte. Agora são, nesses oito leilões, são 7.700 vagões e carros que eles iam cortar. Enfim, é o massacre do que sobrou de material rodante que não interessa diretamente as concessionárias. e exatamente o material rodante que nos interessa é exatamente o que não interessa as concessionárias. Certo? Que são os carros de passageiros, que são os carros para carga comum. Para carga comum. Certo? E é esses que o DENIT quer cortar e está firme que vai cortar mais sete, mais, porque já cortou milhares, cortar mais sete mil que restando, o que restou. Então, essa é uma coisa que a comissão vai ter que entrar firme nesse negócio. Tentar impedir esses leilões já programados de material rodante. De vagões. De vagões. Vagões e restos de locomotiva e tal. Tem coisa que é corte. Mas eles nunca falam o que é que tem para ser cortado, o que é que está sendo vendido. Eles vendem porteira fechada, o que está lá em Sete Lagoas. Bom, o que está lá em Sete Lagoas. Lá em Sete Lagoas tem coisa que é realmente que não tem mais jeito, mas tem, cara, tem muita coisa aproveitável em Sete Lagoas, mas é muita coisa. Em Sete Lagoas, em Santos Dumont, por exemplo, eles não tinham visto nada aproveitável. Por outro lado, nós vimos que lá tem 80 vagões perfeitamente aproveitáveis. Que são os que vão rodar. Para derreter isso em algum lugar, né? Sim, corta no maçarico e joga no convertador. Essa questão que o deputado presidente apresentou de Oliveira. Sim, o destino, o destino é exatamente, exatamente, é isso aí, isso é o DENIT, isso é o DENIT, isso é a coisa do DENIT. Agora, essa operação em Otim, ela certamente, ela vai começar pequena, dois carros, três carros, e vai crescendo, entendeu? Porque os carros vão sendo reformados, esses que a gente salvou lá em Santos Dumont, e tem mais algum deles aqui no Horto também, e à medida que vai sendo reformados, vão sendo incorporados à operação. Então, agora, o potencial dessa linha, já passou os dois, não cabe mais, já passou os dois trens turísticos, não cabe mais. Não, isso não é verdade, certo? Cabem mais trens, sim. Aí, e esse negócio de dois trens, se vocês forem ler o contrato, não é que está limitado a dois trens, eles falam que tem, no mínimo, tem que ceder, no mínimo, dois trens, sem questionamentos. Mais de dois trens, eles podem questionar, certo? Mas, no mínimo, dois trens, é isso que está escrito, é no mínimo, dois trens. Se ceder quatro, dez, pode ceder, não está proibido de ceder contra o passado. Só para vocês terem uma ideia, o Shinkansen, eles falam que, ah, a velocidade da linha, não sei o quê, tem que ter uma distância de um trem para o outro, e aquelas, muita coisa já foi levantada. Eu acredito que a MRS entendeu que os tempos agora são outros, acho que a gente tem que esperar deles um posicionamento proativo, colaborativo, e eu acho que nós vamos obter deles isso, porque, se essa operação não for um sucesso, ela vai se tornar um transtorno, inclusive para a linha deles. Então, eles vão ter, certamente, que se empenhar, que essa operação seja um sucesso, bem sucedida, pontual, etc., isso vai criar problema para eles mesmos também. Certo? Se eles sabotarem, como sabotaram, por exemplo, a operação que havia entre Rio de Janeiro e São Paulo, o famoso trem de prata, eles deixavam o trem esperando três horas parado, três horas de atraso, duas horas de atraso, ela vai sair daqui, não sei que hora, não sabe que hora que vai sair, enfim, você vai minando a credibilidade da operação, chega no ponto, você não tem mais passageiro, não tem mais nada, fale a operação. Então, se não houver esse tipo de sabotagem, que eu acredito que não vai haver, espero que não haja, mas eu estou só alertando que esse tipo de situação já ocorreu com a MMS sabotando o trem de prata. Certo? Então, a gente tem que ficar atento para que isso não ocorra nessa operação também. Agora, eu acho que Belo Horizonte e Otim tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para ser organizada, existem várias possibilidades de financiamento, de como começar, dois carros, três carros, etc., tem muita coisa, qual carro começa, quem vai tradicionar, como é que vai ser a tração, etc., muita coisa resolvida e faz parte da montagem do projeto, a finalização do projeto. Agora, eu queria comentar um pouco do material que o Diogo colocou. Eu achei que muito bem colocado as demandas ferroviárias em Minas Gerais, nessas três grandes linhas que você colocou, são as coisas estruturantes de carga, são os problemas da região metropolitana, que são bem particulares, e as outras demandas mais miúdas ao longo do estado de Minas Gerais inteiro. Realmente, ali, naquela sua lista, tem coisa, inclusive, tem coisa que se colocou na lista, mas já está até pronta. Mas tem demandas muito importantes ali e que eu acho que são coisas, as estruturantes, as grandes linhas, as grandes coisas, caras, são as coisas que a gente tem que mirar com o olho na outorga de eventuais renovações. é ali que tem que sair o dinheiro para essas implantações. Serra do Tigre, Ferro Anel e outras coisas mais pesadas têm que sair desse lugar aí, a outorga. A região metropolitana de Belo Horizonte, eu acho que o Ferro Anel é uma das coisas a ser demandada na outorga como contrapartida, mas eu acredito que, em função disso que está acontecendo hoje em Belo Horizonte, essa ameaça de barragens generalizada, acho que está na hora da Vale ser chamada a repor muita coisa que se acabou na mão dela. E uma das mais evidentes, uma das mais prementes é Belo Horizonte e Ouro Preto. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar seriamente aqui nessa comissão, porque Belo Horizonte e Ouro Preto a Vale encarou como uma mera aventura comercial que como se ela ganhar dinheiro fica, se ela não ganhar dinheiro não importa, não tem consequências para o Estado. Não. Tem muitas consequências você paralisar uma linha que está pronta e que funcionou há 120 anos. Que brincadeira é essa? Se não te interessa, mas espera aí. E os outros usos? E ela acaba com uma linha dessa que ia até Vissosa, Ubá, Ponte Nova, Cataguase, Porto de Açú. E o Estado assiste, não faz nada e fica por isso mesmo e aí? E agora nós ainda temos mais que uma ameaça até dos acessos rodoviários a esse pedaço de Minas Gerais serem interrompidos por barragens. Certo? Então aí volta mais ainda a necessidade de a gente repor esse acesso ferroviário a esse pedaço de Minas Gerais que se acabou na mão da Vale. Certo? E que não foi cobrado até hoje. A NTT instituiu uma linha, uma multa pelos, cobrando os trilhos que foram perdidos, é a tal da 41-31, mas isso não repôs nem de longe os prejuízos econômicos, sociais, patrimoniais, enfim, que o Estado sofreu. Quanto é que custou para o Estado de Minas Gerais não ter esse Belo Horizonte ouro preto funcionando? Quanto custou isso para o Estado? Faz essa conta. Tem 20 anos que a Vale parou de deixar essa linha funcionando. Quanto custou isso para o Estado? Para repor o que essa linha fazia. Inclusive, essa linha atendia Sabará, era o alívio de mobilidade de Sabará, de Rioacima, Itabirito, o próprio Ouro Preto, foi todo mundo jogado na rodovia por conta da perda dessa linha. Então, chegou a hora de cobrar isso da Vale. Chega de tanta passividade. Então, esse é um assunto que, junto agora com esse outro lado, então, Belo Horizonte Ouro Preto é um, Belo Horizonte, Brumadinho, Belo Vale é outro. Esses carros que estão lá em Santos Dumont e mais o Horta, que são todos bitolos, a gente dá, inclusive, para a gente implantar, tem quantidade suficiente para a gente implantar, inclusive, Belo Horizonte, Sete Lagoas, que a linha está pronta, está funcionando, é bitola larga, subutilizada, extremamente subutilizada. Então, tem muitas oportunidades e não estão difíceis, é realmente focar nelas, ter uma clara visão do que é possível fazer e que é possível mesmo e cobrar, cobrar. Nós precisamos disso, de volta, precisamos disso funcionando, precisamos disso e precisamos mesmo. Isso, mais ou menos, coincide com aquele projeto trem, era o quê? Belo Horizonte Ouro Preto, de volta, Belo Horizonte Sete Lagoas, Belo Horizonte Itaúna, Belo Horizonte Brumadinho, enfim, é o projeto trem, certo? Então, grande parte desse projeto trem vai ter que sair agora da Vale, certo? Que foi, inclusive, que ela e suas concessionárias que acabaram com isso mesmo, com elas, as concessionárias da Vale, as subsidiárias da Vale que acabaram com isso. E, para finalizar, esses projetos que você chamou de, ao longo do Estado todo, vamos dizer, o varejo de coisas, que a gente tem demandas no Estado de Minas Gerais inteiro de linhas subutilizadas ou linhas que foram erradicadas, linhas que foram abandonadas, etc., que causaram impactos enormes em várias regiões e que ficou por isso mesmo, certo? E que essas regiões hoje sofrem uma decadência por conta da perda dessas linhas e que pode não ser projetos importantes do ponto de vista de levar a soja do Mato Grosso para o porto, mas é importante para aquela região, muito importante, certo? Uma linha turística lá de Viçosa, a Visconde Rio Branco, e de passageira, tem uma importância local imensa, brutal, certo? Ela não tem importância nacional, mas ela tem importância local, e aí? Não tem direito a existir porque só tem importância local? Não. Então, tem uma lista imensa, inclusive, que nós já fizemos, uma lista de pequenos projetos amplamente disseminados ao longo do Estado, que são extremamente importantes para cada uma dessas regiões, são baratos, certo? E que poderiam todos ser feitos com o recurso dessa multa da 41-31, que está aí para ser paga em algum momento pela vaga. Então, acho que você colocou muito acertadamente essas três vertentes aí, e acho que nós temos que conversar sobre essas três mesmo, sem embolar uma coisa com a outra, sem embolar uma coisa com a outra. Se fizer uma, não faz a outra, ou se fizer essa que não tem jeito de fazer essa, nada disso. nós temos que mirar certo e nós temos muita coisa para fazer. Então, obrigado a oportunidade de falar, de dar a fala. Muito obrigado. Eu gostaria de passar, pedir desculpa, eu vou passar a presidência para a deputada Marília por 15 ou 20 minutos, porque hoje é a primeira audiência da Comissão Extraordinária de Turismo, da qual eu faço parte, Turismo e Gastronomia. eu já vou levar para lá que é uma comissão que tem tudo a ver com a outra e retorno, deputada. Obrigado pela presença, daqui a pouquinho eu retorno. Obrigada, deputado. Vou passar a palavra agora para o Marquinhos, que é de Sarzedo, mas antes, passar uma informação para aqueles também que nos assistem. A consultoria fez uma simulação do transporte até Brumadinho pela 381 de carro, nós gastaríamos uma hora e 14 minutos. Aí eu vou confirmar com vocês que entendem mais de trem e trilhos do que o Google, né? Pela via expressa de contagem, pela via expressa de carro, nós gastaríamos uma hora e 23 minutos. E, por ônibus, nós gastaríamos duas horas e 33 minutos. Nós gastamos duas horas e 33 minutos. Então, uma pessoa que sai de Brumadinho até a praça da estação ida e volta, gasta mais do que cinco horas por dia nesse transporte. É desumano, né? E eu fico com uma preocupação porque nós estamos lutando nessa comissão, ainda não está seguro que o recurso da renovação de concessões vai ficar em Minas Gerais. Ainda existe uma disputa para que a renovação e os recursos que vierem dessa renovação vão para outro estado. Então, nós estamos disputando para que o recurso fique em Minas Gerais, para que a gente coloque os trens nos trilhos e em particular para que a gente consolide esse sonho de viabilizar o ferro-anel na região metropolitana. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que essa questão do transporte sobre trilhos do turismo ligando o Belo Horizonte a Brumadinho é uma conquista. mas eu tenho uma grande preocupação porque depois dessa tragédia a gente passar por Brumadinho que criou uma referência da cidade da lama da cidade dos mortos e a gente não apresentar uma alternativa aí eu me dirijo ao governo do estado mais uma vez de curto, médio e longo prazo de desenvolvimento econômico e social nós vamos deixar Brumadinho ainda mais triste do que já estamos depois da tragédia. então eu acho que nessa reunião de trabalho que nós faremos é muito importante que o governo do estado já comece a sinalizar iniciativas para que essa conquista que é o trem do turismo a gente já comece a vislumbrar essa integração essa saída para que a gente não consolide apenas que nós estamos passando por Brumadinho até dentro do Inhotim e não vai ficar nada dentro de Brumadinho eu acho que é muito importante a gente já começar a sinalizar mais do que o transporte de turismo eu passo a palavra para o Marquinhos depois devolvo a palavra para vocês Marquinhos de Sarzedo da ONG Trembão boa tarde a todos cumprimento a mesa da pessoa do deputado Amarelia Campos quer dizer que é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho desse assunto sobre trem que já é uma demanda recorrente da associação e do município de Sarzida ao qual sou vereador e levando essa bandeira bom primeiro momento eu queria dizer que nossa cidade já teve teve um período onde o antigo trem a cidade era contemplada com o trem de passageiros em 1988 se não me falha a memória foi retirado esse direito da população e de lá para cá tem se criado movimentos para que essa realidade torne a existir nós sabemos também da necessidade de Brumadinho queria até parabenizar a ONG as pessoas que tem buscado fomentar a cidade através do turismo porque num momento de calamidade tão grande eu acho que tem respeito da cidade tentar fomentar o turismo local melhorar a situação da vida das pessoas só que eu penso um pouquinho além porque nós que somos agentes políticos agentes públicos nós temos nas nossas costas uma responsabilidade social que é de no mínimo garantir a sadia qualidade de vida das pessoas porque o duro é você ter pessoas quatro horas da manhã cinco horas da manhã nos pontos de trem a reserva da nossa cidade que nós temos um terminal de passageiros que só sai do terminal quando o ônibus está extremamente lotado e essas pessoas ao passo da viagem vou dar exemplo de nós nós viemos de carro de Sarseda até aqui nós gastamos uma hora e 55 minutos para chegar aqui num horário que não é um horário de pico então fica aqui a minha o meu saudosismo em relação à população porque não desmerecendo momento algum o projeto do trem mas eu acho deputado que a gente tem que estar mais sensível à população que sofre a população que não tem oportunidade porque você andar duas três horas dentro de um transporte coletivo que muito embora não satisfaz a necessidade das pessoas que é o que a gente sempre vê que a reclamação é diária em determinante de um outro parceiro da sociedade porque em Birité tem mais ou menos 160 mil habitantes Sarseda tem 40 mil mais ou menos Brumadinho 50 e pouco nós estamos falando de mais de 300 mil pessoas que poderiam e podem ser atendidas pelo trem de passageiro e isso vai trazer uma qualidade de vida porque hoje as pessoas que estão dentro dos ônibus elas não conseguem chegar no trabalho já descansado elas não conseguem voltar para casa descansado na realidade as pessoas sequer conseguem pensar em se tratando vamos criar um paralelo entre transporte de passageiros e transporte de trem turístico você falou de toda a logística que é necessária é uma logística é uma tratativa especial para aquelas pessoas que vão fazer um transporte turístico ou seja é ar-condicionado é todo esse aparato que infelizmente o usuário que deveria ter que é o passageiro ele não tem então a briga da associação a briga minha enquanto representante público é nesse sentido a gente tem que dar direito àquilo que realmente tem o direito então eu acho que o transporte de passageiro e o transporte turístico ele tem que andar alinhado embora eu entenda que o transporte de passageiros ele tem que estar em primeiro lugar porque são essas pessoas que pagam para a gente estar aqui são essas pessoas que pagam para a gente defender a vontade dela porque uma coisa é eu chegar aqui e falar o que é o meu entendimento uma coisa é eu trazer o que é a vontade das pessoas para a vida delas eu entendo que eu preciso de me planejar num transporte mas eu tenho que ouvir as pessoas nessa sessão foi ouvido as pessoas das cidades o que elas querem realmente se é um transporte público se ela quer um turismo se ela quer um transporte que atenda as necessidades delas básicas no mínimo que é de levá-las com garantia com a sadia qualidade de vida e trazê-las de volta para casa para que as pessoas comecem a pensar a vida realmente porque a gente sabe que o turismo ele vai focar uma parcela da sociedade que a classe econômica é maior muito embora muita gente da sociedade comum não vai ter oportunidade de ir até o Inhotim através do treino de turismo porque talvez a passagem não possa estar de acordo com a realidade dela não estou aqui desmerecendo o projeto o meu posicionamento enquanto agente político é defender a prioridade das pessoas então deputado eu acho que a população tem que ser ouvida eu acho que o processo de concessão ele tem que respeitar parâmetros constitucionais é o que a gente está falando eu acho que a gente não pode deixar a população sem expressar a sua vontade eu acho que tira a autonomia do povo nós estamos aqui representando nós estamos aqui sendo a voz do povo e eu acredito que o povo tem que ser ouvido sim não é eu chegar e querer impor a minha vontade mas é ouvir a população o que vocês querem vocês querem trem turístico ou vocês querem transporte passageiro que realmente consiga atender as necessidades de vocês porque a gente está vendo a situação caótica das estradas no nosso município então assim eu acho que dar essa resposta para a população acho que tem que ser ouvido mesmo antes que seja feita qualquer liberação eu gostaria até de propor que através da senhora ou da comissão que se proponha audiências públicas antes que seja feita qualquer concessão que eu acho que no mínimo irrazoável é ouvir o que o povo quer é o que eu falei uma coisa é eu apresentar para a população aquilo que eu entendo que é bom para ela mas uma coisa é ouvir o que a população quer o que vai atender ela com a qualidade que é merecida porque nós somos cidadãos pagamos nossos impostos e nós queremos ter sim ter respeito naquilo que nos é fornecido só para frisar obrigado vereador Marcos vou passar a palavra para o Sérgio mas antes Sérgio esclarecendo se eu não estou enganada possam vocês me corrigir essa questão que você coloca de fazer audiências públicas para os processos de definição de trem de passageiros quem coordena isso é a NTT e ela deve realizar audiências públicas como inclusive iniciou esse debate no ano passado quando nós colocamos vamos dizer dessa forma o pé na porta e aí teve que fazer audiência pública na região metropolitana enfim tinha uma série de audiências públicas previstas mas a gente está acompanhando isso e reivindicando que esse debate seja transparente para a definição desses roteiros desses trajetos onde a gente coloca a questão dos treinos mas é para esclarecer é importante porque essa questão do trem de turismo é uma conquista durante muitos anos a ONG a Pito lutou e é aquilo que a gente está colocando nós temos que celebrar mas nós queremos mais então nós queremos utilizar o precedente para falar é possível colocar trem de passageiros para turismo e o trem como transporte de massas de passageiros Sérgio Marcio Marcos Marcos eu entendo a sua posição e acho que você está corretamente está no pensamento correto da coisa é que na realidade quem tem direito e quem deve ter vantagens é realmente o povo eu sou totalmente a favor disso mas veja bem eu como nós como ONGs e OSCIP a gente não tem condições de fazer um trem de passageiro por que por que nós não conseguimos isso o trem de turismo é um trem específico em que transporta pessoas que tem um interesse totalmente diferente não de deslocamento todo dia e um trem de passageiro no mundo inteiro ele é subsidiado ou seja a passagem é cobrada tipo um real dois reais uns 50 mas por trás disso tem o governo que paga com o nosso dinheiro mesmo dos impostos a diferença da passagem agora quando a gente conquista uma coisa dessa do trem de turismo nós não estamos deixando de ver o lado da comunidade a gente está também trazendo um benefício grande para a comunidade e simultaneamente abrindo uma porta que você vê tem 10 anos que nós lutamos com isso aí e não tinha desastre de Bulmadin nem de Mariana nem coisa alguma eles têm no contrato deles que eles têm que dar autorização para a gente rodar e isso não valeu até agora então agora está valendo então aproveitando a janela para ter falado com você aí a respeito disso nós vamos lutar sim para botar esses trens igual eu solicitei três talvez quatro saindo de Belo Horizonte e indo a Belo Vale e no sentido contrário nos mesmos horários porque a gente tem que aproveitar o horário que nós vamos gastar de uma hora e meia e dois trens correm em sentidos opostos transportando o pessoal e os vagões que nós vamos colocar e os carros que nós vamos colocar são os carros do Veracruz também não é menosprezando é que no nosso caso do turismo como a gente tem visto e até usados treinos de turismo no exterior a gente vê que o turismo tem uma conotação totalmente diferente né então a gente tem que tratá-los como nós somos tratados lá e lá o passageiro tem todo o conforto como é o caso que a gente se for colocar esse trem lá nós também teremos um trem com os carros de passageiros do Veracruz com poltronas novas porque as que eram do Veracruz foram todas detonadas então seria uma coisa mais ou menos nesse mesmo estilo não é para menosprezar nós temos o máximo interesse e isso é aquilo que eu estou falando com você nós temos que fazer talvez para a gente ser o protagonista e gerenciamento dessa situação de fazer os trens rodarem nós precisamos de um acordo um contrato com o governo porque para subsidiar como é o caso da rodovia não tem pedágio o cara paga pedágio o pedágio é da empresa que está ali na rodovia tem que manter tem mas nós também precisamos de ter alguma receita porque por conta própria não dá para se ter um trem transportando pessoas de Belo Horizonte até Belo Vale entendeu agora aproveitando mais um pouquinho Marília é o seguinte eu acho o André falou aqui muito bem eu acho que nós estamos na hora certa de exigir da Vale tudo que ela tirou da gente tudo então você estava falando da distribuição da multa vamos fazer proporcionalmente Minas Gerais perdeu 7 mil quilômetros de ferrovia no estado Rio de Janeiro perdeu 600 quilômetros São Paulo perdeu sei lá mil e poucos então o valor é 1 milhão então é 600 milhões para cá 100 milhões para lá 200 milhões porque tem que ser proporcional nós temos que retomar essas linhas novamente nós temos que retomar tudo outra vez porque o prejuízo que eles deram a gente é enorme é enorme se nós tivéssemos o trem Brumadinho estaria numa situação de penúria claro porque isso não é uma brincadeira era uma barragem mas o trem pelo menos estava aliviando um pouco o sentimento a gente vê em Sete Lagos Belo Horizonte e eu tenho exemplo dentro de casa todo dia gasta-se 2 horas e 40 para andar 76 quilômetros de Sete Lagos ou 86 quilômetros de Sete Lagos a Belo Horizonte para a pessoa sair de lá e chegar aqui na hora que marcou o encontro não chega então eu também sou empresário executor de obras de ferrovia de obras civil e tudo eu tenho empregados que moram em Ribeirão das Neves em Birité em Sarzedo Contagem tenho e aí eles saem de casa os que não tem moto que hoje em dia graças a Deus existe a moto que eles transitam com um pouco de moto mas mesmo de moto que moram no Barreiro me falou eu gasto uma hora e 15 do Barreiro Jatobá ali até na minha obra aqui no hospital ou seja poxa é muito tempo para o cara andar de moto para vir trabalhar gasta uma hora só mas imagina o cara que vem de ônibus então a gente a gente a gente é é tendo que aproveitar a oportunidade é essa é agora então se o governo tiver interesse eu acho que é interessante se o governo tiver interesse fazer mesmo uma proposta para a Vale nós precisamos que você com essa multa vire o percentual de linhas que foram destruídas para Minas Gerais e nós queremos você faça a reconstituição da linha da Vale General Carnês Savará Savará Raposa Raposa Reacima Reacima Joaquim Murtinho Enfim Ouro Preto e outras que estão por aí outras que estão abandonadas por aí e foram erradicadas então isso é importante é a hora se nós deixarmos passar a hora adeus não vamos fazer mais nada não porque a Vale ela não tem respeito com o povo com o meio ambiente com coisa alguma a Vale o negócio dela é o olho grosso do dólar o dólar é o que interessa a ela o resto ela compra com o dólar então vamos aproveitar essa oportunidade ok se me permite presidente posso fazer uma pergunta os senhores que estudaram estudam esse assunto há mais tempo quanto tempo demoraria Brumadinho a Belo Horizonte pelo de trem eu achei que ele ia perguntar quanto tempo que poderia iniciar as operações aí eu 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 acho que a gente tem aí um um uma um prazo em que a gente tem que restaurar os carros que nós temos que estão em Santos Dumont então nós dependemos da MRS levá-los para o outro e dependemos de um investidor porque o nosso projeto custa 19 milhões certo para fazer tudo é restaurar a estação de Belo Horizonte eu pedi para fazer uma cópia do projeto e vou entregar para vocês depois vocês dão uma olhada mas é restaurar a estação de Belo Horizonte que nós já recebemos da CBTU ao lado da estação da Vale onde a Vale embarca seus passageiros tem uma DOCAS é uma antiga estação da Central do Brasil com umas portas grandes bonitas ela tem 370 metros quadrados de área a CBTU há dois anos atrás nós fizemos um processo ela nos cedeu a estação essa estação está vazia não está abandonada porque a guarda ferroviária está instalada lá dentro então protege um pouco então nós teríamos que restaurar essa estação restaurar o que eu digo é montar internamente ali nós vamos montar um big salão uma sala de espera tipo o aeroporto uma coisa mais chique porque é uma coisa para turista circuito de TV um cofre coisa de café refrigerante água e serviços gratuitos revistas jornais notícias e a TV fazendo propaganda fazendo apresentando algumas coisas de turismo para Belo Horizonte e no Iotim nós temos que fazer uma ponte sobre uma estradinha de terra que transporta minério ali que passa na porta do Iotim temos que fazer o ramal ferroviário que sai da linha da linha tronco da MRS e vai lá dentro temos que fazer a estação né que vai parar vão parar os dois trens um de um lado do outro da estação então isso tem um custo e tem um tempo para se fazer o projeto prevê a recuperação dos vagões a estação de Belo Horizonte o terminal de Iotim em 90 dias todos começam simultaneamente mas isso para a gente fazer começar simultaneamente depende do investidor porque a gente tem um gasto mensal para esse início de um milhão e duzentos e poucos mil reais por mês até o quarto mês daí para frente a gente começa a ter um ou dois vagões já transitando entre Belo Horizonte e Brumadinho e no mês seguinte mais um cada mês vai entrando um para dar sequência e com um ano e sete meses a gente restitui o investimento ao investidor pagando inclusive os juros tá então é isso presidente claro alguém mais gostaria de fazer de fazer o uso da palavra Gerson fica à vontade nós estamos muito felizes né bastante bastante apesar da consciência que temos da luta que nós vamos continuar enfrentando isso não é porque saiu uma carta de Anuense que as coisas estão resolvidas porque não estão né nós estamos vendo aí o Marquins aí fazendo uma colocação muito importante mas é essa aproximação das pessoas o senhor vindo com o vice-presidente uma comissão que começou muito acanhada né lá em 2017 um debate que nós fizemos nós procuramos Roberto Andrade lá em 2013 quando ele estava ainda pleiteando para convencê-lo né daí fomos ao João Leite e juntou e hoje nós estamos vendo um grande movimento nacional que começou nessas pequenas lutinhas nós que é por causa da mídia nós conseguimos juntar um corpo viu Marquinhos um corpo muito forte hoje são diversas instituições e a gente conversa sempre na mesma linguagem sempre e é muito importante a sua vinda aproximação juntar agregar porque esse é o propósito é começar com o treino de turismo e depois partimos para o transporte urbano porque são linhas por exemplo na minha região Viçosa e toda a zona da mata nós temos cidades importantes que poderiam ter essa linha que corta no meio de norte a sul das cidades com os VLTs andando deputado lá dentro transportando as pessoas que não tem transporte urbano e o transporte intermunicipal que leviam só uma cidade dormitório que tem gente de Teixeiras de Coimbra de Cajuri não tem ônibus para ir é uma luta é moto é uma coisa assim então mas a linha corta é democrática o trem é democrático então nós sempre tivemos essa visão por causa das como o André bem colocou de toda essa estrutura ser montada quando você começa com o trem de turismo o resto vem porque é uma cultura que nós temos que vencer nós não temos o trem porque é questão cultural desde 1960 até os próprios militares ajudaram a retirar linhas é uma cultura que nós temos e vencer isso não é fácil Marquinhos então eu acho muito importante você ver que você abriria essa luta por esses trens de passageiros o transporte de massa que não vai ser fácil porque para conseguir isso aqui teve que acontecer Brumadinho nós não queremos que aconteça outro Brumadinho para ter trem em outros lugares então nós temos que ir realmente bem devagar trabalhar esse ponto deu certo está funcionando esse transporte uma vez por semana ou numa sexta ou num sábado ou num domingo aí nós podemos ir porque o André colocou isso muito bem e mexer com esse povo não é fácil não eu não sei se tem representantes aqui da Vale ou da MRS mas essa luta é de anos de anos e coitado estão apanhando mesmo porque agora com as questões das barragens estão apanhando muito e nós temos que aproveitar esse momento para a gente conseguir isso e você tem todo o nosso apoio juntando essa força eu agora vindo do Prosdóximo e eu achava que era Prosdóximo eu falei ele deve ser o dono daquele fábrica de geladeiras Prosdóximo é a mesma família não é Prosdóximo não é o outro eu achava que era Prosdóximo mas seja bem vindo você terá você terá todo o nosso apoio ajuda ninguém você sabe muito bem que aqui são todos voluntários tem ninguém ganhando nada com isso não queremos nosso negócio é realmente a comunidade prestar serviço e somos amantes das ferrovias então você tem nosso apoio no que precisar estamos prontos para ajudar e nunca tivemos alguém no governo do estado a gente lamentava isso viu deputado nós fomos lá diversas vezes tentamos nunca conseguimos e não conseguimos entender o porquê mas agora com o novo governador assinou no dia 3 de janeiro assinou a lei estadual que considera como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais toda linha remanescente de linha isso é muito importante porque as invasões estavam acontecendo e continuam acontecendo é outro assunto que nós temos que discutir lá estamos tentando a AGE estamos tentando o MEPF fazer o pessoal trabalhar não que não trabalhem mas trabalhar nesse sentido então é uma luta constante que não é só colocar é evitar a destruição que está acontecendo não é fácil não então nós nisso aqui eu acho que a gente tem que trabalhar vamos fazer isso dar certo com toda essa estrutura que está sendo montada fazer isso dar certo e já começar a falar preparem-se porque não vamos parar nós vamos duplicar essa linha porque ela é singela é uma linha simples porque na manhã com a diminuição da corrupção espero que a gente consiga isso com todos esses a gente está vendo as intenções do mundo de querer trazer algum dinheiro quem sabe nós conseguimos duplicar essa linha e aí melhorar ainda mais facilitar ainda mais essa questão então tudo tem que acontecer mas primeiro a gente ir trabalhando isso aqui conseguir isso fazer dar certo como o André falou muito bem isso tem que dar certo porque se não der certo acabou acabou então a própria MRS tem interesse que der certo porque eles precisam quebrar essa coisa que caiu em cima do nome Vale hoje é nome maldito não falou em Vale eu até tremo entendeu porque o que nós apanhamos com eles são 23 anos lutando desde 1996 nós lá na Universidade de Viçosa lutando para pedir nunca ganhamos um prego um parafuso e sempre nos enganando fazendo de bobo não pode deixar o projeto de vocês é maravilhoso e bate nas costas você sai de lá não acontece nada então agora a conversa é outra é outra é óbvio que nós temos que ir sempre batendo papo e tal entrando acertando mas Marquinhos vamos lá eu acho que é o momento de a gente unir todos nós e pegar essa carta de Anuense para os nossos é um negócio assim tem vários projetos muita coisa para acontecer nós temos que trabalhar e juntos nessa história para isso deputado muito obrigado obrigado pela palavra fazendo uma parte nas suas palavras na defesa das ferrovias eu disputei a eleição de 2010 e a minha bandeira principal era a bandeira das ferrovias eu encontrei um naquele momento não se falava em ferrovia e eu tinha algumas bandeiras mas a principal bandeira minha era a defesa do retorno das ferrovias que até hoje é inentendível a ausência nos últimos 70 anos 2010 ainda não tinha o Facebook 2013 que começou a minha mensagem eu gostaria só de tecer umas considerações o deputado de finalizar a fala o senhor estava ausente no momento nós fizemos um debate aqui bem interessante dos posicionamentos do projeto da concessão e só para frisar aproveitar aqui a oportunidade dos representantes do nosso estado trazer essa sensibilidade a gente sabe da importância do turismo que vai fomentar vai abrir espaço para o comércio mas não deixar de lado o próprio vou ler rápido aqui o que fala o contrato de concessão já até foi falado aqui mas acho que é importante mencionar o inciso 20 do artigo fala das obrigações 9.1 inciso 20 assegurar a qualquer operador ferroviário durante a vigência do presente contrato a passagem de até dois pares de trem de passageiros por dia em trecho com densidade anual tráfego mínimo de 1500 tkbu tku por quilômetro quadrado não sei o que significa essa sigla o especialista pode falar melhor se tem essa possibilidade de no mínimo dois pares quer dizer tanto o trem de turismo quanto o trem de passageiro pode estar andando atrelado no mesmo modal então eu queria ter essas considerações que se pudesse levar essas esses pedidos ou solicitação eu falo aqui o nome do povo não falo o nome do povo de Sarzee do qual eu represento mas falo o nome do povo do Médio Paropeva que teve esse trem e esse trem trouxe muito benefício para a população então fica aqui minhas considerações finais muito obrigado obrigado só vereador uma coisa que é importante entender e você não levaram a mensagem que não seja essa é que o trem de turismo não inviabiliza de forma alguma o trem de passageiro e eu queria que vocês entendessem que isso é uma estratégia você começa com o que é mais fácil e depois você parte porque é mais demandante em termos de recursos de estrutura etc entendeu e o trem de turismo como eu coloquei é o mais fácil de colocar é o que tem mais viabilidade econômica por si só é sustentável não depende de subsídios não depende de nada então ele é fácil ele vai sozinho tá e a gente bom quebrou isso aí que até hoje ninguém quebrou quebramos tá agora não esgota a questão brumadinho não se esgota no trem de turismo o trem de turismo é o primeiro passo sabe uma caminhada tem vários passos esse é o primeiro certo e ele foi dado e assim tem 10 anos que nós estamos derrapando e não conseguimos dar espaço demos agora infelizmente por conta do episódio lá agora essa discussão que o o secretário Diogo se dispôs a iniciar ela é muito importante porque é é nessa discussão que nós vamos ver estratégias para a gente avançar trem de turístico aqui para começar trem de passageiro aqui na sequência etc o que nós podemos pegar de volta que ela exigir de volta da Vale que acabou na mão dela então é isso não podemos ter assim ou colocar a população de Sarzedos contra o trem turístico não ela está abrindo a porta nós estamos abrindo a porta tá não se esgota pelo contrário desde o início a gente está de olho nos carros quando eu te falei que nós temos listado hoje 80 carros lá em Santos Dumont e Juiz de Fora e mais 20 carros aqui no outro nós estamos de olho nesses carros porque nós sabemos e tratamos de salvá-los porque nós sabemos que esses carros atendem turismo para Brumadinho passageiro para Brumadinho Sarzeiro Belo Vale passageiro para Sete Lagoas passageiro para um monte de lugar só com esses carros já dá para atender tudo isso aí entendeu então se fosse se eu sou interessado só em turismo salvo os 20 carros lá do turismo o resto manda cortar não a importância da operação de passageiro a gente é perfeitamente consciente e ela tem que ser entendida como sendo o primeiro buraco que nós fizemos nessa muralha tá só isso aí alguém mais gostaria de de usar de fazer o uso da palavra eu só gostaria de se é possível primeiro não é uma secretaria acho que está ainda organizando essa questão estrutural da da questão das ferrovias que a nossa luta era sempre que a gente tivesse uma cadeira para discutir ferrovias dentro do governo do estado o que que de fato foi criado dentro do governo em termos de estrutura da coisa administrativa e segundo essa reunião que você está querendo que você propôs para a gente fazer dia e hora já teria jeito de a gente sair daqui marcado alguma coisa é bom em primeiro lugar a secretaria de transporte e obras públicas historicamente inclusive ela já teve uma diretoria ferroviária é lá entre 2007 e 2011 e depois todas essas diretorias setoriais vamos colocar assim seja hidroviária aeroviária e ferroviária e até rodoviária foi integrada numa diretoria de planejamento então e nessa reforma administrativa no governo anterior essa função de planejamento ela ficou focada apenas na parte de mobilidade urbana e agora nós estamos voltando com essa parte de planejamento de logística que é uma lógica do PELT que foi colocada ali e aí reforçando essa estrutura dentro de uma diretoria de planejamento essa reforma administrativa modelo que foi enviado pelo governador à assembleia então toda essa diretoria de planejamento que vai fazer aquele tipo de trabalho que eu te mostrei ali fazendo estudos econômicos e de viabilidade de análise técnica de projetos vai ser reorganizada dentro da secretaria então você teria a secretaria de futura secretaria de infraestrutura e mobilidade caso a reforma administrativa seja aprovada aqui por essa casa com três subsecretarias uma subsecretaria de infraestrutura de obras públicas vamos colocar assim que não apenas apoia os municípios na elaboração de obras públicas mas também faz a gestão de obras de hospitais de escolas etc uma segunda subsecretaria que é a subsecretaria que hoje eu estou à frente que será uma subsecretaria de transporte e mobilidade vamos colocar assim então ela ficaria focada com a parte de transporte coletivo intermunicipal a parte de transporte coletivo metropolitano e a parte de infraestrutura e aí dentro dessa estrutura uma diretoria que fará o planejamento dessas três áreas vamos colocar assim da parte de mobilidade e da parte de logística então esse que é o modelo que foi enviado aqui para a Assembleia pelo governador e aí dentro dessa diretoria dessa diretoria de planejamento que futuramente até a diretora está sentada ali que é a Samira nós vamos voltar a essa estrutura de planejamento que foi feito entre vamos dizer assim nos anos 2000 anos 90 anos 2000 e nos últimos quatro anos o governo focou mais em planejamento de mobilidade e nós vamos retomar essa parte de planejamento de logística que é a nossa intenção sem esquecer obviamente nem da mobilidade nem da parte de passageiros que será o nosso foco com relação a data e hora da reunião eu acho que basta a gente pode sair daqui com horário mas eu acho que simplesmente articular com todos os deputados com vocês e com a gente a lá secretaria a gente está 100% aberto então acho que pode ser a data e o horário eu até deixo a minha agenda 100% aberta para que vocês decidam o único empecilho vamos colocar assim é a reunião gerencial que a gente tem com o secretário toda segunda-feira de manhã tirando isso minha agenda está 100% aberta e esse assunto que eu acho que é um assunto de fundamental importância e por causa do cenário atual tem uma determinada urgência então fica completamente isso sobrepassa qualquer qualquer outro item lá então eu deixo isso até para o presidente da comissão eu acho que como tem outros deputados que não são também tem interesse disso acho que seria o ideal eles montarem essa agenda e a gente colocar fazer essa reunião o quanto antes da forma que vocês decidirem o Marquinho está lá com a gente alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra Coutinho transmita ao nosso deputado João Leite que sua ausência foi sentida cumprida a finalidade muito cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos